Dragon Ball Z Oi, eu sou o Goku. Finalmente Cell aperfeiçoou seu corpo. Temos que andar depressa com o nosso treinamento. É isso que queria fazer? Você continua causando problemas. Quero ver qual é o tamanho da sua força. Tenho que ficar forte o mais rápido possível. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será... Cell, o Deus da Destruição. Cell, o Deus da Destruição.